Eu sei que eu não tenho o direito de fazer perguntas sobre a sua vida, porque nós dois... Ana, em relação a mim, você tem todos os direitos do mundo. Lucas, por favor, você prometeu. É que eu me senti responsável, eu achei que foi porque o próprio Antenor, ele ficou espantado com o seu pedido de demissão, ele estava muito impressionado com a sua capacidade de trabalho, a sua competência. Foi por minha causa? Foi por mim mesmo, Ana. Você não teve nenhuma responsabilidade na minha decisão de sair do grupo. É, mas eu não posso deixar de pensar que... A minha esperança é que o Daniel convença você, Lucas. É a sua vida. Você não pode jogar fora o seu futuro profissional por um sentimento que... Eu fui muito clara sobre nós dois. Nós não vamos poder ser nada além de bons amigos. O meu casamento... Eu sei do seu casamento. Eu sei que são 34 anos de um casamento maravilhoso, ao lado de um marido perfeito. Ana, eu vou respeitar os seus motivos por mais que isso me custe. Só que a minha decisão de sair do grupo... Desculpa, mas é problema meu. Lucas, por favor, você não pode... Ana, será que a gente pode ir visitar a casa que eu nasci? Vamos, a minha tia ainda mora lá. É uma casinha linda, modesta, mas charmosa. Tem todo um encanto histórico. Vamos? Eu vou ligar e dispensar o meu motorista. Desculpa a estrada desburacada, mas vai valer a pena quando a gente chegar lá. O lugar é lindo. Tem muita vegetação. Tem um riacho com uma cachoeira. Na verdade, é um filetinho de água para o mato em volta. Quando eu era criança, isso parecia a selva do Tarzan para mim. Tem muito bicho também. Você gosta? Tem um pé de jasmin, que faz eu me lembrar muito da minha mãe. Toda vez que eu sinto o perfume do jasmin, eu... Penso nela, penso na voz dela. Penso nela... Dependendo a minha peça. Lucas, Lucas. Ana, você está bem? Eu estou bem, mas... Mas você está sangrando muito. Fui desastrado. Você precisa ser socorrido. O corte é muito fundo. Onde é a casa da sua tia? Eu preciso buscar socorro a pé. Não dá, Ana. A casa da minha tia é longe. Não dá para você ir a pé. Eu tenho que chamar a ambulância da clínica. Meu Deus do céu, não dá sinal. Não tem jeito. Está doendo muito e eu estou tonto. Você vai ter que dirigir, Ana. Não, não. Eu não posso. Eu não consigo dirigir. Ana, você não sabe dirigir? Eu sabia, mas agora eu não consigo mais. Eu vou buscar socorro. O que você está fazendo? Ana, você vai ter que pegar o volante desse carro e vai dirigir. Não, eu não posso. Eu não consigo dirigir. Ana, você vai ter que me levar até a clínica. Não, mas eu não consigo nem tocar no volante de um carro. É mais forte que eu. Ana, você vai dirigir. Você tem ideia da crueldade que você está fazendo comigo? Ana, entra nesse carro. Não, eu não tenho coragem. Eu tenho medo. Eu sou fraca. Você não é fraca. Você é forte. Ana, eu não me apaixonaria por uma mulher fraca. Eu pedi demissão porque eu não queria mais trabalhar para o marido da mulher que eu quero para mim. Você está entendendo? Ana, eu amo muito você. Muito. Entra no carro, Lucas. Eu levo você até a clínica. Surgiu como um clarão Um raio me cortando a escuridão E veio me puxando pela mão Por onde não imaginei seguir Me fez sentir tão bem como ninguém Eu fui me enganando sem sentir E fui abrindo portas sem sair Sonhando a cega sem dormir Não sei quem é você